De repente um olhar aqui chegou falando ao meu coração Que ainda existe amor, que ainda existe esperança Tudo pra colher paixão Deus me escondeceu, maravilha Sente você aos poucos se aproximar Hoje estou, passo o caminho seguro Deus cuidar do nosso amor Quero te dar um pouco mais que o meu cantar Sorri, maravilha, agora 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 Agora